Nessa semana, o presidente Lula visitou dois parceiros estratégicos, a Argentina e o Uruguai, e reforçou a importância do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quem comenta o assunto é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje são os blocos comerciais. E estamos falando aqui de blocos de peso, como essa possível negociação que se abriu a partir da visita do Brasil ao Uruguai, onde se propôs uma abertura de negociações do Mercosul com a China, e também tinha um acordo já negociado, mas que ainda precisa ser implantado, que é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, como nós podemos informar ao nosso telespectador, ambos são acordos gigantes. Estamos falando de blocos e países expressivos, mercados literalmente continentais, que podem servir de estímulo para o nosso bloco, o Mercosul. Lembrando, então, que o Mercosul tem, ao todo, em torno de 370 milhões de pessoas, com um PIB estimado, dentro do Mercosul, de 3 trilhões de dólares. O que ganharia, então, o Brasil com esse acordo do Mercosul? A União Europeia possui um bloco com mais de 450 milhões de habitantes, com um PIB de quase 20 trilhões, em torno de 19,7 trilhões, um pouco superior ao PIB da China, que está em torno de 18,5 trilhões de dólares, mas com uma população que é um terço da população chinesa, muito embora com um poder aquisitivo muito superior a ela. Só para mostrar a importância desse acordo do Mercosul com a União Europeia, basta destacar um número. Estima-se que cerca de 93% das tarifas entre o Mercosul e a União Europeia serão eliminadas assim que esse acordo entrar em vigor, depois que ele for aprovado no Parlamento Europeu e nos 27 parlamentos nacionais. Este acordo do Mercosul com a União Europeia é considerado o acordo mais amplo que a União Europeia já realizou entre todos os blocos e países com os quais ela possui acordos comerciais. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.